E nesse vídeo, o comparativo entre dois smartwatches muito interessantes, GT-R2 nova versão e Honor GS3. Na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram e WhatsApp com promoções em smartwatches. São dois relógios que baixaram bastante de preço, principalmente o GT-R2 nova versão. Então, no AliExpress, já com imposto, ele está custando a casa de R$410, R$420, R$430, depende do dia. O link que eu deixei embaixo é com essa faixa de preço. Já o Honor é um produto que quando lançou, ele veio muito caro. Eu lembro que ele custava uns R$1.200, R$1.100, que foi o que eu paguei no lançamento. Realmente bem caro. E de uns dois, três meses para cá, ele vem caindo de preço aqui no Brasil. No Mercado Livre, você encontra ali na casa dos R$600. E se tornou um produto realmente bem interessante em termos de preço. Se você pegar o preço do GT-R2 no Mercado Livre, é mais ou menos isso também, R$570, R$600. Então, no Mercado Livre, os dois têm o mesmo preço ou preço bem parecido. Você tem aqui dois smartwatches com tela AMOLED, memória para músicas, GPS 5ATM e boa bateria. Então, assim, o conjunto deles é bem completo e agrada bastante. Começando pelo GT-R2. Nova versão, você tem aqui um smartwatch bem interessante, que, como falei, vem caindo de preço. Já era um custo-benefício, agora ainda mais. Tela AMOLED de ótima qualidade, com Always Ons Play, brilho automático. Você tem aqui um tamanho bom, tá? Não é gigante, mas é uma tela grande ainda. Acabamento em alumínio. Os botões também são em alumínio. Microfone em saída de som para chamadas e Alexa. 3GB de memória interna para músicas. E você tem aqui 90 modos de atividade física. Essa aqui é uma versão atualizada. O GT-R2 anterior, ele tinha 70 modos. Outra coisa interessante é a pulseira. Mas o que acontece? Agora, eles deram uma atualizada nesse modelo. Então, a nova versão, ele foi atualizado. Então, o GT-R2, na verdade, foi atualizado novamente. Então, ele vem com a pulseira um pouquinho diferente. E uma caixa nova. Então, é interessante. É legal ver que a Maze Fit deu uma moral aí para esse produto. Deu uma renovada nele. São as mesmas configurações, tá? Só muda um pouquinho a questão da caixa e a pulseira, que é um pouco diferente. Mas o produto é o mesmo. Então, essa que é a vantagem, né? A Maze Fit, ela fica de olho em produtos que vendem bem. Mesmo o produto um pouco mais antigo. E dá aquela atualizada de leve. Acho isso bem interessante. Bom, falando aqui do GT-R2, na nova versão. Você tem um produto com um acabamento bem legal, né? Em alumínio. Embaixo tem um plástico de ótima qualidade. A pulseira, né? Nessa versão que eu comprei aqui é bem interessante. Tem esses desenhos aqui. Tem os gomos na parte de baixo. E você tem aqui os sensores todos automáticos. Batimento, oxigênio, estresse, ono-rem. É tudo automático, tá? Muito bom. E carregamento magnético. Enfim, produto bem interessante, bem completo. E agora falando do Honor GS3. Aqui você não vai ter a Alexa. Em contrapartida, ele tem o acabamento mais top. Em aço inoxidável. Os botões também são metálicos. Também não tem a interação com o sistema aqui na coroa. Essa versão aqui que eu comprei tem uma cor um pouco diferente e tal. Mas pra quem é mais tradicional, quer uma cor mais de boa, mais discreta. Tem o preto. E tem também o azul, né? A pulseira azul com a caixa cinza, prata. Que é bem bonito também. Então ele tem várias cores aí pra todos os estilos. No caso do preto, a pulseira é de silicone, tá? No azul e no marrom vem com a pulseira de couro. Enfim, tela AMOLED também, com uma boa qualidade. Always on display, brilho automático. Telas bem parecidas, né? Qualidade muito próxima. Realmente muito próxima. Também tem GPS, também tem memória interna. Aqui são 4GB de memória interna pra músicas também. E obviamente os dois tem a função aí de acionar no fone Bluetooth pra poder escutar a sua música. Então sai de som. Microfone pra chamadas. Como falei, não tem assistente pessoal. Não tem Alexa, tá? Pulseira de couro bem interessante. Um couro bom. Aqui a costura de verdade. Passador duplo fecho de metal com o logo Honor. Que é bem interessante. Bem bonitão. Na parte de baixo, um couro também excelente. Pulseira de 22mm. E uma textura de boa qualidade, tá? Eu gosto mais da textura do GT-R2. Acho o material lá mais interessante na parte de baixo. Mas aqui é bom também. Sensores todos automáticos. Batimento, oxigênio, estresse ou no rim. E carga magnética, né? Os dois tem o mesmo sistema de carga. Bom, com o GT-R2 nova versão do Pulse. Já disse isso muitas vezes. É um produto que ainda é muito atual. Veste muito bem. Uma ergonomia realmente bem interessante. Encaixa de forma extremamente agradável no Pulse. Muito confortável. E ainda com uma tela bem atual. Com cores vivas. Uma nitidez interessante. É incrível ver como esse produto ainda é bastante interessante. Realmente o conforto dele é muito, muito agradável. E a tela, mesmo nascer no 60Hz, né? Pela realidade do projeto, é uma tela que agrada bastante. Bom, com o Honor no pulso. Com essa pulseira de couro, a experiência fica um pouco diferente do GT-R2, tá? Acredito que pra ter a experiência mais ou menos ali no estilo GT-R2, tem que ser a pulseira de silicone. Aqui me passa a sensação de um produto mais formal, né? Que veste muito bem, muito bom de ergonomia. Até um pouquinho melhor que o próprio GT-R2. Então ele passa essa sensação de um relógio mais formal, mais contido. E até menos versátil nesse quesito, né? Sei lá, pegar esse relógio e ir pra academia, ir pro trabalho. Não que não dê pra fazer. Dê, né? Mas por causa da pulseira de couro, acho que limita um pouco. Aí pra quem quer um negócio mais versátil, vale mais a pena a versão com a pulseira de silicone, tá? Se você busca essa coisa mais formal, a pulseira de couro, ela vai agradar mais. Então, como falei, é um pouquinho mais ergonômico até que o próprio GT-R2. E um produto bastante confortável. Mas por causa da pulseira de GT-R2, lá você tem um conforto um pouco melhor, tá? Acaba sendo mais interessante até pra um treino, uma atividade física. Ter aí uma pulseira um pouco mais macia, mais flexível. Normalmente pulseiras de couro são um pouco mais rígidas. Então, pra treino, é um pouco mais estressante a pulseira de silicone. Mas enfim, falando de tela, a tela aqui também é muito boa. As qualidades são muito próximas. Tanto em contraste e saturação, são produtos de uma época parecida, né? O Honor vem um pouquinho depois. E por isso que ele entrega um pouco mais de brilho. Eu noto que ele tem um pouquinho mais de brilho. Mas em termos de saturação, contraste, resolução, são bem parecidos, né? São bem parecidos. Mas realmente o brilho aqui é um pouco superior. E pra quem gosta disso, acaba sendo bem interessante. Falando rapidamente do sistema de cada um. Começando aqui pelo GTR 2. Arrastou pra baixo, tem uns atalhos. Bem legal. Pra cima, notificações. Pro lado, os resumos, funções rápidas. Tem aqui a Alexa, player de música com os 3GB. Segura apertado, você consegue mudar aí as faces. Botão de baixo, ele abre os modos de atividade física. Com 5 ATM GPS. Botando de cima, as funções. Segura apertado, ele abre a Alexa. Monitoramento mágico de tudo, né? Bacana, player de música que eu já comentei. Tem esse app de evento, você pode criar uma agendinha aqui que é legal. As funções aqui extras. Parte de configurações. Então, bem completinho. Bem legal, bem atual ainda. Mostrando o sistema do Honor. Uma coisa que eu acabei não comentando. Ele é um produto bem interessante na parte do monitoramento. O GTR manda bem também. Mas aqui, por ser um projeto um pouco mais novo e tal. E a Huawei barra Honor, normalmente trazerem sensores excelentes. Aqui você vai ter sensores um pouco mais precisos. Então, pra quem dá valor a isso, é interessante observar essa questão. Vindo aqui pro sistema do Honor. Então, você tem basicamente o mesmo sistema da Huawei, tá? É bem interessante isso. Então, tem os atalhos. Pra cima, notificações. Pro lado, os resumos. Funções rápidas. Segura apertado aqui, você não consegue personalizar, né? Em um dos dois. Dá pra personalizar, mas é por outro menu. Botão de baixo, os modos. São mais ou menos dois sem modos. Sem modos com 5 ATM GPS. E botão de cima, as funções no geral, né? Que são funções bem parecidas. Não mudam muita coisa. Monitoramento do mate de tudo. Player de música aí com os 4GB. Monitoramento do stress. Enfim, são funções realmente bem próximas. E layouts muito bonitos, né? Enfim, é isso. Questão de bateria e certificação. Você tem aí a certificação 5T-2. Dá pra nadar à vontade. Bateria até 14 dias. Os dois são excelentes. E pra fechar, qual vale mais a pena? Pelo Honor ser um projeto um pouco mais novo, você nota que ele tem ali um capricho aqui e ali em algumas coisas. Principalmente na tela. Achei a tela mais estressante, por ter um pouco mais de brilho. O acabamento em ácido inoxidável. Então, você nota que em algumas coisas ele acaba sendo mais interessante que o GTR. Mas, no geral, eles estão bem próximos. O Honor acaba ficando um pouco à frente em alguns quesitos. A questão é a seguinte. É que o GTR 2 custa bem mais barato comprando no AliExpress. Então, ele acaba entregando um custo-benefício bem melhor nesse formato. Então, você já compra ele com o imposto. Tudo certinho. Já vem direto pra você. E você economiza aí esses R$200. Você perde o ácido inoxidável e perde uma tela com um brilho um pouco mais forte. Talvez os sensores um pouco melhores também. É isso. Mas, economiza essa grana. Se você estava pensando no Projeto R2 no mercado livre por R$600,00, que é o preço médio dele, vale a pena você pensar no Honor, que é um produto que vai entregar algumas coisas a mais, como eu comentei, pelo mesmo preço. É um produto que nem todo mundo se atenta porque não é tão falado. Ele, no lançamento, deu uma flopada por causa do preço e tal. E aí, nem todo mundo ficou sabendo dele. Diferente do Honor GS Pro, que desde o começo foi um sucesso, um lançamento de sucesso. Aqui não, né? Agora que a galera está começando a saber dele e tal. Então, assim, é uma alternativa legal ao GTR 2, tá? Mas se for comprar no Aliexpress, aí o GTR 2 é imbatível em termos de preço. Beleza? Links aí embaixo. Fico por aqui e até o próximo comparativo.